Prontos? Esse não é É sim Ele só andou frequentando um pouco uma dieta E a academia Mas ficou normal Ele tá vestindo Nike Pelo amor de Deus Os braços dele são azuis Que nariz Tá muito estranho Que nariz é esse? Tá muito esquisito Não, não Eu sou personagem desde a infância Eu vou ter que abrir essa porra melhor Não, tipo, beleza O teaser começou nostálgico Tirando os barulhos dos rings Que tão esquisitos, mas ok até aí Eu achei legal Ele parece um ser humaninho Ele parece um cara peludo Parece um Tony Ramos Eu vi uma galera comentando comigo Que os criadores falaram que a cega não aprovou os olhos dele Aí eu me pergunto Só o zói, velho? É só o zói que eles não aprovaram, eu tenho certeza disso, mano É o zói da goiaba, porra Cara, até... Cadê essa porra que eu acabei de julgar? Mano, até... Até se você fizesse essa merda aqui, velho Se você fizesse... Que isso? Que isso? Eu tô esperando vocês É o Sonic, ele canta, velho Eu acho que isso vai ser mote Movie of the year, velho Movie of the year, velho Movie of the year, pô, mano Movie of the year, vai ser muito bom, velho Eu só sei que apareceu de recomendação um vídeo de win encravado aqui Que é exatamente o que esse filme tá fazendo com você, velho Tá, eu já tava com o pé atrás quando falaram que esse filme ia ser tipo pica-pau, tá ligado? Aí eu já fiquei com 10 mil pés atrás É pica-pau, é alvo em uns esquilos, é a puta que pariu, velho Mano, eu só tô... Eu falo desde o começo, eu não tô esperançoso pra esse filme Eu tô curioso pra ver que porra que eles vão cagar dessa vez Hein, Sony? Fala pra mim, Sony Como é que você tá? Tá tudo bem, Sony? Hã? É da Sony esse filme? É da Sony mesmo É da Sony Obrigado, Sony Já cagou de novo o Homem-Aranha aí pela segunda vez Agora vamos cagar no Sonic também Quem mais a gente vai cagar, hein? Fala, quem que a gente vai cagar? Quem mais a gente vai cagar dessa vez, hein? Fala, fala pra mim, TG Qual vai ser o próximo? O Alan Wake Vamos cagar no Mario Vamos fazer um Mario peludo desse tamanho assim, velho Com o encanador lá, o cano no rabo pulando Vamos fazer isso? Eu acho que os diretores desse filme tem que fazer um filme do Alan Wake, velho Só que estilo cartoon Vai se foder, Puma Vai pra casa do cacete, velho Falando em estilo cartoon Vou aproveitar que eu tô com essa porra fácil aqui, ó Isso aqui Isso aqui que eu tô segurando agora Provavelmente foi a melhor mídia que eles fizeram Em questão de misturar Sonic com o humano Quer fazer isso? Faz esse estilo Estilo Pixar, tá ligado? Fica... Fica delícia Fica bonitinho, velho Peraí, estilo Pichar Vai botar os humanos Vamos deixar o Sonic mais real Beleza Vamos ver a cagada que vai sair Aí o Sonic já parece um anão Tony Ramos Que esqueceu da depilação de quarta-feira, velho Parece a mistura do Lobisonic com um anão, velho Um gremlin no demônio Só que... Parece que saiu do... Não, pera Parece que saiu do rabo de um cachorro essa desgraça, velho Que isso, cara Que que é isso, gente Que que é isso, velho Imagina o robô Tineco, velho Eu quero ver o robô Tineco e Jim Carrey, velho Um máscara com os bigodão gigante assim, tá ligado? Vai ser uma delícia, velho Gabi, eu só vou te perguntar uma coisa Fala, pergunte Por que que você acha que o Tumblr não vai ter mais conteúdo adulto? Por causa desse filme Não vai ser necessário Exatamente Não vai ser necessário A galera vai assistir esse filme e vai começar... Mano, já pensou... Já pensou a fanart dessa bosta? Não, mano Você já tá deixando o bagulho mais nojento que é, velho Não faz isso Mano, os caras começam a misturar as porra, velho Vão ter sonhos eróticos molhados com Sonic.ez do filme, velho Mano, esse filme... Esse filme vai ser um sucesso, esse filme Você tá ligado, né? Vai ser um sucesso Ah, e até porque você... Até porque, Gabi Um monte de desconfiáveis afirmaram que você ia pagar 10 sessões pra gente assistir esse filme Vou pagar pra todo mundo Vamos fazer uma vaguinha Todo mundo assistindo no cinema assim, ó Junto Chorando Na cadeira, tá ligado? Com os olhos desse tamanho assim, tá ligado? Eu não tenho o que falar Até porque o teaser foi coisa de 20 segundos Que só mostra um traço azul marrola azul correndo pegando 3 anéis E aí ele vem E aí vem um gremlin peludo Tony Ramos na sua cara, velho Então tipo, o Sonic tá ridículo Não é o gremlin É o Sonic Não, o Sonic... Começa que o Sonic tá ridículo Tá... Tudo bem que a gente não viu metade dele Mas tipo... Ele tá, para então, tá muito esquisito Que não seja por isso Deixa eu tirar uma print e abrir no Photoshop Não, velho Eu não quero... Deixa escuro Deixa escuro Eu quero dormir hoje Eu quero dormir hoje Por favor, deixa eu dormir hoje Expectativas pra esse filme aí, Puma O que você tem a dizer sobre isso? Hã? Altíssimas Vai ser o filme que eu quero mais assistir no ano E você, TJ Cara, tem gosto de framboesa E você, Jorge Eu acho que eu nem vou ver Não, eu vou assistir Eu vou pegar a primeira fila, velho Vou encher a fileira assim, ó Sabe aquele filme que deu uma merda lá Aquele filme lá que a igreja começou a apagar um monte de cadeira Ficou um monte de cadeira vazia Eu vou fazer exatamente isso Eu vou comprar a sala inteira do cinema, tá ligado? E só vai tá eu ali, ó Só vai tá eu e as pelúcias do Sony, Rezeko Daqui a pouco o Sony começa a aparecer A gente começa a vir A gente já começa a se empolgar E aí BOOM Aí morre todo mundo O cinema explode, tá ligado? É, gente Eu amei esse trailer É, esse time Você não faz verdade o quanto eu amei esse trailer Eu vou reassistir ele Todos os dias Até o... Quando que é o lançamento desse filme falando nisso? Quando que é o lançamento dessa bosta aí? Acho que é... No dia 30 de fevereiro de 2029 É, que seja Por favor Que seja lá pra puta que pariu, velho Ah, agora que eu me toquei 30 de fevereiro Ah, meu nome é 3 Entendi Que isso, velho Que que você fez no Photoshop, TV? Ó, tá aqui Sei lá, tá aqui Você tacou o demônio nele, velho Sabe o que é pior, mano? Porque tá melhor assim Tá melhor assim Como é que você taca o demônio no demônio? Vens E sabe o que é pior, cara? Esse Sonic aí, ele tá meio pornográfico Porque tipo, ele corre pelado Não, tipo Eles explicaram que eles colocaram pelo no Sonic Pra não parecer que ele tá correndo pelado, velho Mas tá pior ainda Porque parece que ele tá correndo pelado e piludo, velho É pior, cara Porque quando ele tinha os braços... Quando ele tinha os braços brancos Dava a impressão que era uma roupa, sabe? É Cadê essa porra aqui também? Ó, ó Os bracinhos assim, tá ligado? Fica mais legal Parece que ele tá vestindo uma roupa Ele tinha os braços brancos Ele tinha a luva Agora ele tem garra Ah, ele ia todo azul Tá muito esquisito, velho Tá esquisito demais Até porque tipo, a gente nunca se importou, velho Você acha que quando a gente era moleque a gente falava disso, velho? Que o Sonic corre pelado Ninguém nunca falou isso Bom, só tenho a dizer o seguinte Melhor filme do ano 10 barra 10 Eu tô com expectativa Altíssima Vezes 15 pra essa buçanha aí, tá ligado? Vai ser maravilhoso Agora eu tô curioso pra ver como é que tá o Gin Cenoura de Robotini O Gin Cenoura Imagina ele com o Robotini Eu amo o Gin Cenoura Não me entendo errado Eu amo o Gin Cenoura, velho Ah, mas é o Gin Cenoura de Robotini O que eles vão fazer, mano? Ah, vou deixar ele com o Robotinico, velho Sabe o que vai ser mais legal? Se a gente quebrar todo mundo a cara E o filme for legal Vai ser um Doutor Pinico isso sim O filme vai ser uma creepypasta Nossa, que isso Dá mesmo, velho Uma tumbinária O primeiro O primeiro que o terror fez ficou até legal Porque parece o Hypersonic Ficou bonito O segundo parece um Sonic.ez Eles poderiam ter colocado isso no filme Fazer um plot twist fudido E aí no final revela que é o Sonic.ez E aí ele volta no Bolsonaro Pronto, fechou, mano Melhor filme da humanidade Melhor filme da humanidade Melhor filme da humanidade Já era Estourou de bilheteria O Trump vai lá assistir em primeira linha Assim, ó Com troca na mão Mano, que delícia que ia ser isso aqui, velho Eu não sei nem mais o que eu tô falando, velho Eu tô doente mesmo depois de ver isso aqui É, é, é Você tá mal feliz, velho Pode falar, cara Tô feliz pra caralho Enfim, o que vocês estão esperando sobre esse filme do Sonic? Digam aí embaixo o que vocês acharam nos comentários Eu acho que vai ser o melhor filme do ano Vai ser a melhor retratação de Sonic nos cinemas possível Eles poderiam fazer um filme estilo Pixar Talvez Sonic Unleashed Baseado nesse estilo Poderia Mas ia ficar uma bosta O Sonic agora tem sentimentos Essa é a solução Essa é a solução Mano, o Sonic Eu não sei O que que eu vou falar? Não tem mais o que falar Foda-se essa merda Tchau, tchau Tchau pra todo mundo Foda-se Eu vou chorar num canto e já Foda-se, velho